Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma videoaula, sexta-feira. Como é que vocês estão? O prof está bem, o prof está muito bem. Então tá, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com a setembro de ciências. Na aula passada, na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre as plantas, sobre as suas partes, a raiz, o troco, as folhas, os frutos, sementes, falando das suas funções. Nessa aula, a gente vai ver onde é que a gente encontra as plantas. Onde é que será que a gente encontra as plantas? Por isso, já peguem lá a postura principal de vocês, do segundo trimestre. Abra lá com a prof na disciplina de ciências, lá na página 216. Vamos lá? Página 216, o título é assim, ó. Onde encontramos as plantas? Nessa aula, você vai descobrir que as plantas vivem em diversos tipos de ambiente. A gente vai falar dos ambientes onde as plantas vivem, onde a gente encontra elas. Vamos lá? O prof vai fazer a leitura do texto, vocês podem fazer a leitura não formal das imagens que estão ali, tá bom? As árvores que você vê na escola, nas ruas, nas praças e nas casas, são chamadas de plantas terrestres. A maioria delas está presa ao solo e em contato direto com o ar. Mas não são apenas plantas grandes que vivem nesse tipo de ambiente. Se você reparar bem, há também arbustos, gramados e pequenas ervas que vivem presas ao chão. Existem ainda tipos de plantas capazes de viver em rios, lagos e até nos mares. São as plantas aquáticas. Lá embaixo. Há também plantas que não estão fixas no solo nem aqui na água. Elas ficam penduradas em outras plantas ou em rochas e são chamadas de plantas aéreas. As bromélias e as orquídeas são plantas aéreas. Você já teve entrevista em alguma delas por aí ao olhar os rancos de uma árvore. Então, ali temos três imagens. Essas três imagens mostram diferentes tipos de ambientes que as plantas estão. A primeira imagem diz assim. Em muitos ambientes é possível encontrar plantas aquáticas e terrestres. Ali na primeira imagem, pessoal, é um exemplo onde a gente tem as árvores. Temos arbustos e gramas na parte terrestre, onde tem solo. E algumas algas, algumas vitórias rédeas em cima da água, que são as plantas aquáticas. Então, plantas que ficam no solo, no chão, presa no chão, são plantas terrestres. Agora, plantas que ficam na água, na superfície da água, ou até mesmo embaixo, como lá no oceano, são plantas aquáticas. Próxima imagem, a última. As plantas aéreas vivem em cima de outras plantas. E a última imagem é uma imagem de uma... Eu acho que é uma orquídea, eu não sei bem, eu sou meio leiga nessa parte de reconhecer planta, tá? Mas ela é uma planta que está fixada numa árvore, por isso a gente chama ela de planta aérea, tá? A minha sogra, ela é uma pessoa que ama flores. Ela tem um monte de flores na casa dela. Quando ela ganha uma orquídea nova, ela deixa até a flor da orquídea cair. Depois que a flor da orquídea morre, que ela cai, ela vai e pega a orquídea e planta no galho, no caule de uma árvore que tem lá no terreiro da nossa casa. E fica bem bonita a orquídea, que já se sente bem mais feliz lá naquele ambiente que ela está. Agora vamos lá na página 217. No ar, na terra ou na água, cada planta tem uma forma. As plantas aquáticas podem ser achampadas, compridas, flutuar ou viver presas no fundo do mar. As plantas aéreas podem ocupar todo o tronco de uma árvore ou crescerem apenas um dos seus anos. E não para por aí. O ambiente terrestre, por si só, é muito variado. Ele pode ser seco, como um deserto, úmido, como um brejo, ou frio, como uma montanha gelada. No meio aquático temos a água de rio, que é doce, a água do mar, que é salgada. As plantas se ajustam a cada um desses ambientes. Nos desertos quentes, por exemplo, existem plantas com caules destinadas a armazenar água, cujas folhas são transformadas em espinhos. Plantas perdem água pelas folhas. Portanto, essas características fazem com que esse tipo de planta não perca muita água para o ambiente. Essa planta que ele está falando que vive lá no deserto é o cacto. Quem aí já formava um cacto com folhas? Eu nunca vi. E aqui ele está explicando por que o cacto não tem folha. É porque as plantas elas perdem água pelas folhas. E o cacto, ele só tem o caule para que ele consiga guardar a água por mais tempo, consiga ali armazenar e não perca a água pelas folhas, tá? Atividade. Assinar em V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Plantas aéreas se fixam apenas em outras plantas? Não. Quem lê o texto lá vai ver que elas também se fixam em rochas. Próxima. Plantas terrestres vivem presas ao solo? Sim, presas aos solos por meio da raiz. Próxima. Plantas aéreas podem se fixar em plantas aquáticas? Podem sim, elas podem se fixar em qualquer planta. Próxima. As plantas aquáticas vivem presas ao fundo do mar? Sim, elas podem viver presas no fundo do mar. Está escrito lá no primeiro parágrafo desse texto da página 217. Fala assim, ó. As plantas aquáticas podem ser achadas, achatadas, cumpridas, flutuar ou viver presas no fundo do mar. Beleza? Próximo. Plantas se ajustam aos mais diversos ambientes? Sim, essa é verdadeira. Esse texto que a gente acabou de ler aqui da página 217 está explicando exatamente isso. Que a planta sofre alterações, ela sofre adaptações para se ajustar ao determinado clima ou diferença de tempos. Por exemplo, tem plantas que só nascem no deserto, a característica dela é do deserto. Agora tem plantas que só nascem em lugares úmidos. E também tem plantas que só nascem em lugares secos. É uma adaptação que ela sofre para poder sobreviver. Beleza? Pode ir para a página 218. Na página 218 e 219, pessoal, é uma experiência que vocês vão precisar fazer. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente faria uma só. E a gente, a sala toda, observaria aquela única experiência. Mas como a gente não está em sala, eu vou pedir para vocês que façam ela em casa, tá? Então, eu vou pedir para que vocês leiam toda essa página 218 e também a página 219, tá? A prof vai gravar um vídeo separadinho, explicando certinho tudo o que precisa para fazer essa experiência e como faz, tá? Agora, o acompanhamento da experiência é vocês que vão fazer, tá? A prof não vai poder fazer a distância. Vocês que vão ter que fazer. Vocês vão ter que se comprometer a analisar o desenvolvimento da planta que vocês vão plantar, tá? A prof vai dizer aqui, ó. O que a gente vai plantar é um feijão. E a gente vai ver ele sofreu uma adaptação por causa da luz solar, tá? Então, ó. Mão na massa. Como o pé de feijão cresce na caixa de sapatos? Apesar de não poder sair do lugar, as plantas são capazes de se movimentar. Como será que isso acontece? Vamos usar como exemplo o pé de feijão em uma caixa de sapatos. Então, assim. Esqueça que toda essa parte que o professor formará trios não será assim. Será individualmente. Cada um fará o seu na sua casa. Você vai precisar de duas caixas de sapatos, dois copos descartáveis, que também pode ser o fundo de uma garrafa pet cortada. Tanto faz um copinho descartável ou o fundo da garrafa pet. Vai precisar de algodão e ganho de feijão. Você vai precisar aí de uns 10 gramas de feijão no máximo, assim. Vai precisar de menos. Mas eu digo uns 10 porque se você sair perdendo ainda vai ter pra gente usar. Então, como que vai funcionar? Você vai arrancar, se a caixa de sapato que você pegou tiver tampa, você vai arrancar uma tampa de uma caixa só. E na outra caixa você vai fazer um buraquinho. Certo? Então, você vai precisar de duas caixas. Uma sem a tampa e uma com a tampa, tá? Não se preocupem que a prof vai fazer num vídeo separadinho. Eu vou colocar aqui na sequência pra vocês verem como é que eu fiz a minha experiência. Pra vocês saberem certinho como fazer o buraquinho, aonde coloca o feijão, qual a quantidade de água, qual a quantidade de algodão. Pra vocês não se perderem. Mas o que vocês vão precisar é de duas caixas de sapato, algodão, garrafa pet no fundo da garrafa pet cortada, mas também pode ser um copinho descartável, não tem problema. Eu mesma vou usar um copinho descartável, eu acho, porque é bem mais fácil de achar, né? E também vai precisar de grão de feijão. É assim, o pet feijão, ele não nasce do grão pro outro. Então, a página 218 é vocês que vão fazer. A Lívia tá pedindo pra que você acompanhe como que foi, como que ele cresceu em dois dias, como ele está com quatro dias e como que ele está com seis dias. Depois tem perguntinha lá pra você responder, tem que responder o número dois. Mas essa parte aqui é com vocês. Vocês vão fazer a experiência em casa e vão se comprometer a analisar o desenvolvimento do pezinho de feijão, tá? Lembrando que não pode ficar abrindo a caixa de sapato toda hora, porque senão não vai dar certo. Beleza? No vídeo da sequência, eu vou mostrar certinho como que faz a experiência, tá? Tchauzinho! Então, pessoal, vamos lá pra preparar a nossa experiência. Então tá, pra essa experiência, você vai precisar de dois copinhos plásticos descartáveis, que também pode ser o fundo de uma garrafa pet cortada, como tá no exemplo lá da pochila. Vai precisar de um pouco de algodão, aqui é que eu pego quatro corinhas de algodão. Um pouquinho de feijão, uma tesoura, um pouco de água e uma caixa. Lá na pochila, tá falando que a gente precisa de duas caixas. Mas não tem problema se você tiver só uma, porque um feijão, ele vai ter que ficar exposto a toda a luz que tiver em volta dele. Então não tem problema se ele tiver dentro de uma caixa aberta ou se ele tiver simplesmente em cima de qualquer outra superfície. O que você vai precisar mesmo é de uma caixa. Uma caixa é certeza que você vai precisar. Então eu vou começar plantando um feijãozinho aqui no copinho que não vai dentro da caixa. Pra botar o feijãozinho, você vai colocar lá um pouco de algodão, coloquei uma bolinha. E aqui alguns feijãozinhos. Eu vou colocar umas cinco sementinhas de feijão, cinco grãozinhos. Aí eu vou colocar um pouco de água. Água você pode pôr generosamente, tá? E você sempre tem que ficar olhando pra ver se tá com água suficiente no teu feijãozinho, tá? Coloquei um pouco de água. E agora eu vou pôr com mais um pedacinho de algodão. Ficou assim o meu feijãozinho. Esse aqui é o que vai ficar pra fora da caixa. Já o que vai ficar pra dentro da caixa, vocês vão fazer o mesmo processo. Mas antes de eu fazer, eu vou ensinar como cortar aqui a caixa. Essa caixa, ele vai ficar com a tampa fechada. Não precisa ser uma caixa que tenha tampa. Aí vocês vão fazer um pequeno círculo na caixa. Escolam um cantinho pra fazer ou nesse, ou nesse. E faz um pequeno círculo, tá? Vou cortar aqui pra vocês verem melhor. É nem difícil de cortar a caixa, tá? É nem bonito. Aí, cortei a minha caixa. Ela ficou assim. De um lado tem um buraquinho e do outro não. Aí vocês vão plantar o feijãozinho. Mesmo processo. Coloca lá o algodãozinho. Vou pôr cinco sementinhas de novo. Criar a água e um pedacinho de algodão por cima. Pronto. Já tô comendo os dois feijãozinhos e desmontar. Um vai ficar exposto à luz total. Já o outro vai ficar dentro da caixa. Vocês devem colocar o feijãozinho no lado que não tem furo, tá? Por exemplo, o meu furinho está desse lado. Eu deixei o feijão deste outro lado aqui, tá? Vou mostrar mais de perto aí pra vocês verem como é que ficou. Aqui tá a minha caixa. Aqui está o meu furinho. O meu feijão está lá do outro lado. E eu vou deixar aqui. A atividade é pra ser realizada em até seis dias, tá? Em até seis dias é que o feijãozinho não nasce. Essa caixa vai ficar fechada. E a luz só vai entrar por esse buraquinho aqui, tá? O feijãozinho vai estar aqui. Essa outra aqui vai estar exposto totalmente à luz. Tá? Pessoal, a experiência é só isso. Depois disso vocês têm que responder. Eu acho que lá na página 217 ou 219. Deixa eu confirmar aqui pra vocês verem. Vocês têm que preencher aquele quadro que tem lá. Na página 219. Colocando como que está sendo o desenvolvimento do feijão. Com dois dias, com quatro dias e por último com seis dias. Porque daí na próxima aula a gente vai... A gente vai ver o que aconteceu com esse feijão. Como que ele ficou. Porque a próxima aula é depois de seis, sete dias. Aí já vai ver o tempo que ele tem nascido. Vocês vão perceber que houve diferenças no desenvolvimento dos pelezinhos de feijão, tá? Por causa desse buraquinho aqui que eles não sofreram uma adaptação. Esse que está aqui e esse daqui não. Beleza? Mas isso vocês vão ver no decorrer do tempo, tá? Pessoal, a experiência é só isso. Quem tiver a oportunidade de fazer em casa, façam. Porque a gente ainda vai retomar ela na próxima aula, tá bom? Tchauzinho! 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 O que é isso?